Pé no quadril, foge para a esquerda e põe aranha, raspa, estabilizou, volta. Pé no quadril, foge para a esquerda, coloca aranha, joga o triângulo, ajusta, pé no joelho, fechou. Isso, volta. Aí, pode continuar. Galera, por que eu estou ensinando e fazendo esse vídeo aqui e mostrando para vocês? Criança, principalmente, e adolescentes. Lógico que eu faço com os adultos também, mas principalmente a criança e adolescente. É muito interessante, de vez em quando, a gente fazer esse tipo de treino, onde a gente dá o comando do passo a passo e eles têm que seguir o nosso comando passo a passo, aprender a ouvir e executar ao mesmo tempo, sem perder a concentração. E uma outra coisa que eu acho legal desse treino é o quanto a coordenação motora deles melhora e a resposta, sabe? De sincronizar todo mundo junto no meu comando. Então, isso é muito legal. É um treino mais dinâmico, um pouco diferente, sai da rotina deles, entendeu? E acaba que traz um entendimento muito legal para eles das posições e a gente nivela a turma nessa hora. Todo mundo treina no mesmo tempo, no mesmo comando, na mesma posição, todo mundo junto. E todo mundo vai fazer a mesma quantidade de repetição, porque é na minha contagem, entendeu? Então, fica essa dica aí para auxiliar aí no treino de vocês.